Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você pode criar a sua conta Insider, que é da Microsoft, para você testar as versões Beta e Dev do Windows 10 e do Windows 11, para você saber como que você pode criar essa conta sem necessariamente você usar o próprio Windows. Você vai usar apenas o seu navegador no site da Microsoft. E vou mostrar também, e vou colocar o link para você também, de onde você pode baixar diretamente as ISOs que tem as versões Insiders Dev e Beta, para caso você queira fazer uma instalação delas, você poder fazê-la diretamente sem ter que primeiro instalar o Windows normal e depois através dele fazer a conversão para o modo Insider. Então, se você está com vontade de fazer isso, ou se você ficou apenas curioso para saber como fazer isso, não vai embora que eu vou mostrar isso para você logo depois da vinheta, e vai ser bem rapidinho. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecnos, meu nome é Sérgio, você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tecnos, não se esquece de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para vocês. E se você já for um inscrito e quiser e puder nos ajudar mais ainda, considere se tornar um membro aqui do canal. Eu vou fazer a questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montone, gente bonita aqui. Vou mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês estão dando aqui para o meu canal. Tá bom gente? Para dar uma força para eu continuar fazendo vídeos para vocês quase todos os dias. Gente, então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar a sua conta Insider, ou transformar a conta que você já tem em uma conta Insider, no próprio site da Microsoft. E vou deixar logicamente aqui na descrição do vídeo o link para você entrar diretamente aqui no site, para você criar ou transformar a sua conta em Insider. e também vou mostrar para vocês aonde que vocês baixam essas ISOs para vocês instalarem no seu PC. Tá bom? Então vamos lá. Para não ficar um vídeo grande que eu prometi que ia ser rapidinho, vocês vão entrar nesse site aqui, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Ele é esse daqui. Insider.windows.com barra pt tracinho br barra de novo. Mas não precisa ficar preocupado com isso aqui que eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês clicarem direto ou então copiar e colar no seu navegador. É o site oficial da Microsoft. Se você não estiver com a sua conta logada, que é o que eu fiz aqui, eu desloguei a minha conta, você vai dar de cara com isso daqui e você vai apenas clicar aqui nesse botãozinho aqui e inscreva-se. Só isso. Você vai seguir todos os passos que eles vão te dar aqui. Eu não vou clicar aqui porque ele vai logar com a minha conta sozinho e não vou conseguir mostrar nada para vocês. Mas ele é uma conta de e-mail mesmo. Então ele vai perguntar se você já tem uma conta que é da própria. que é da própria Microsoft. Aí você pode até logar com essa conta. E se você preferir, ele mostra para você como que você cria uma nova conta da Microsoft para você ser insider. É bem fácil. É basicamente criar um e-mail, né? E aí você segue os passos que eles dão para você. Tudo bonitinho. Vai levar menos de cinco minutos. Uma coisa bem simples. E aí você já vai ter a sua conta cadastrada no Insiders da Microsoft. É de graça. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. E você vai poder testar os recursos novos. Tanto da do Windows 10, Windows 11. Quando ela lançar, sei lá, 12, 13, 14. Sei lá, quantas versões ela vai lançar futuramente do Windows. E também do Office 365. Então, qualquer produto da Microsoft que você queira testar a versão Insider, que são as versões Dev e Beta, você vai conseguir através dessa conta. Que é bem simples e não dá trabalho nenhum. Depois que você já criou a sua conta Insider, você vai entrar nesse site aqui. Por que que eu ensinei você a criar a conta primeiro? Que para você poder ter acesso a essa página aqui, você precisa estar logado com a sua conta. Vocês podem ver aqui no cantinho que eu estou logado com a minha conta aqui. O Sérgio está aqui. E a sua conta tem que estar, e a sua conta precisa estar como Insider. Ela tem que estar cadastrada no Insider para você ter acesso a essa página aqui. Que ela deixa você baixar tanto o Windows 10 quanto o 11. E a gente pode pegar a ISO delas aqui embaixo. Que eu, logicamente, vou deixar para vocês a descrição do vídeo. Então, vocês precisam estar logado com a conta de vocês. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou entrar aqui no modo anônimo. Eu vou entrar com esse site aqui. Vamos ver o que ele vai pedir aqui para mim. Eu não sei o que vai acontecer. Que teoricamente, não é para eu conseguir acessar a página. Porque eu preciso estar logado. Olha lá, está vendo? Ele pede para você estar logado com a sua conta da Microsoft. Para você ter acesso a essa página aqui. Vocês viram que eu usei o mesmo link que está aqui. Eu copiei e colei aqui. E eu não tenho acesso a essa página. Por quê? Porque você precisa estar logado com a sua conta. Por isso que eu ensinei vocês a fazerem a conta da Microsoft. Primeiro, para vocês terem acesso a essa página aqui. Mas, de novo, como eu prometi que o vídeo vai ser curto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quando vocês entrarem nessa página aqui, vai ser muito simples. Você simplesmente chega aqui embaixo. E você escolhe que versão que você quer baixar. Aqui nós temos a versão Windows 11. A versão Insider. Que é o Dev. Que é o Developer. Que é aquela versão que é a primeira que eles lançam. Quando tem um teste lá do Insider. Sempre os recursos mais novos. As coisas mais... Todas as novidades principais do Windows. Elas vão sempre chegar primeiro nessa versão aqui. Que é a Dev. Depois que a Dev já passou pelos testes e tudo mais. Eles liberam para essa daqui. Que é a Beta. A Beta também tem recursos novos. Mas ela é mais estável do que a Dev. Ela vai ter menos bugs. Menos dor de cabeça do que você teria usando a Dev. E também agora que o Windows 11 já tem o Update 22H2. Que ele não foi lançado ainda. Mas já tem a versão que foi liberada para as empresas. Que eles chamam de RTM. Que está até aqui o código dele. Que chama Release Preview Channel. Que é isso daqui. Que é RRPM. Que ele chama aqui. Mas o que vai para a loja chama RTM. O que acontece? Essa versão aqui é basicamente aquela versão que você vai receber no seu PC. Em setembro ou outubro desse ano. Quando ela liberar para todas as pessoas usarem essa versão aqui. Então se você quiser ter menos bugs ainda do que você teria com a Beta. Que já não vai ter muito bug. Baixe a versão Insider. Que é o Release Preview. Que você vai ficar tranquilão. E não vai ter tanto problema no seu computador. A mesma coisa funciona para o Windows 10. Está vendo que tem aqui o 10. E tem as outras versões também aqui do Insider. Tem as versões Enterprise. Tem várias outras versões. Tem outras que foram liberadas só na China. Que provavelmente se você está lá e vai ficar tudo em chinês. Você não vai entender nada. Mas está aqui também as opções. Então eles te dão a opção para você baixar. Vamos supor que você escolheu essa daqui por exemplo. Essa aqui que é o Insider Preview que é o Dev. Aí você clica aqui em confirmar. Clica aqui. Ele vai no caso fazer a validação da sua conta. Para ele confirmar se você é Insider. E aí você vem aqui e escolhe a língua que você quer. Então você escolhe a língua que está o seu PC. Se você estiver aqui no Brasil. Você vai escolher essa opção aqui. Que é o Brazilian Portuguese. Você vai pegar essa versão aqui. Se você está em outro lugar do planeta. Em outro país. E tem uma outra língua que você queira instalar o Windows. É só você procurar a sua língua aqui. Que provavelmente ela vai estar aqui. Não vai ter muito problema. O site ele está em inglês. Eu não achei essa versão desse site em português. Por isso que eu estou mostrando essa versão aqui. Que é a versão internacional dele. Mas o que você vai baixar é o mesmo. Como a gente escolheu o Windows em português. Que é o Brasil em português. Ele vai baixar para você em português. Aí você clica aqui em confirmar. Aí ele dá para a gente aqui o link. Que é da versão Insider. Que é da ISO. Esse link ele fica válido por 24 horas. Então se você copiar esse link aqui. E você quiser baixar depois tudo. Você tem 24 horas para você poder baixá-lo. Às vezes quando você baixa uma vez. E daqui a pouco. Depois de meia hora. Tenta baixar de novo. Às vezes não dá certo. Porque ele limita você. Nas vezes que você pode ficar baixando a ISO. Mas ninguém fica baixando 10 vezes por dia. Que você baixa uma vez. E já resolveu. Aí você vê aqui em 64-bit. Que só tem a versão 64-bit. Não existe o Windows 11 em versão 32-bit. Se vocês viram em algum lugar. É balela. A Microsoft só libera a ISO do Windows 11. Qualquer versão. Dev, beta, versão final. Ou versão comercial. Em 64-bit. Aí você vem aqui em baixar. Aí ele abre aqui no cantinho. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ele pergunta onde que eu quero salvar. Eu vou sei lá. Pegar. Pegar por aqui. Por exemplo. Vou baixar aqui na minha área aqui de trabalho. E mando ele fazer o download aqui para mim. Ele vai, no caso, começar a baixar. Vamos ver como é. É o Ctrl-J. Acho que é o Atari que mostra para a gente. Ele está baixando aqui para a gente. A ISO dessa versão que eu peguei aqui. Que é a Insider. Que é a Dev. Ela tem 4.4 GB. Então ele baixa rapidinho. É coisa que você vai baixar em, sei lá. 5 minutos, mais ou menos. Não é uma coisa que demora muito para você baixar. Mas ele está baixando aqui a ISO para a gente. Bem tranquilão aqui. Então assim que ele, no caso, terminar de fazer aqui o download. É só você usar o próprio... Você pode usar o Rufus, por exemplo. Para você criar essa ISO. Ou você pode usar outro programa de sua preferência. Para você salvar essa ISO no seu computador. Aí você salva lá no seu PC. Salva lá bonitinho. E você grava no seu pendrive. No seu disco, no seu HD externo. Alguma coisa assim. Para você fazer a instalação dele. Vocês viram que é bem simples. Não dá trabalho nenhum. Ele é bem tranquilo. E vocês não vão ter muita dor de cabeça para fazer esse trabalho aqui. É uma coisa bem simplesinha. Que eu vejo que muita gente complica. E o que eu tento fazer aqui no canal. É fazer tudo descomplicado. Para você não ter dor de cabeça. E para você ver que informática não é nem um bicho de sete cabeças. Querendo te devorar. É sempre uma coisa bem simples. Que às vezes as pessoas mostram de um jeito complicado. Tá bom gente? Então se vocês não sabem como que grava essa ISO. Se vocês quiserem que eu faça depois um vídeo mostrando como é que eu pego essa ISO. E passo para um pendrive. Ou para um HD externo. Eu faço para vocês um vídeo. Mas se vocês quiserem ver na íntegra. Como que vocês fazem tudo isso. Mas não a versão Insider. A versão normal do Windows. Eu tenho dois vídeos aqui no canal também. Que eu mostro desde quando você baixa o Rufus. Para você gravar a ISO. Quando você baixa a versão final do Windows. Para você instalar. Como que você cria o pendrive. Como que você instala o Windows também. Eu tenho tudo aqui no canal também. Esse vídeo aqui eu fiz especificamente. Para mostrar para vocês mesmo. Como que cria a ISO. Como que você cria a sua conta da Microsoft. Que é para a Insider. E como que você baixa a ISO tranquilamente. Sem ter dor de cabeça no site oficial da Microsoft. Que você não vai ter vídeos. Não vai ter nada de pirataria. Nada de errado aqui com a sua cópia. E não vai danificar o seu computador de maneira alguma. Tá bom gente. Então gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha sido útil para vocês. De alguma maneira. Se você for novo aqui no canal. Aproveita. Se inscreva aqui no Sérgio Tec. Não se esquece de dar um like no vídeo. Para dar uma força para o trabalho. Que eu faço aqui no canal. Com muito carinho para vocês. E se vocês já forem inscritos e quiserem. E puderem nos ajudar. Mas ainda eu considero se tornar um membro aqui do canal. Que eu vou fazer questão de colocar o seu nome. A sua foto aqui na tela. Ajuda com esse montor. E gente bonita aqui. A mostrar para todo mundo. O carinho e a força enorme. Que vocês estão dando. Para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom gente. Eu posto vídeos aqui no canal. Quase todos os dias. Às 11 horas da manhã. E eu espero do fundo do coração. Vê-nos aqui no próximo vídeo. Que eu vou postar aqui no canal. Se Deus quiser. Amanhã. Tá bom gente. Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho